A ação aconteceu durante a madrugada de sexta-feira. A loja fica no Parque Sul, na zona sul de Teresina, mas antes funcionava há seis anos no Parque Piauí. Logo pela manhã, os vizinhos alertaram. As quatro portas estavam arrombadas. Encontramos tudo desarrumado, tudo estourado. Uma pessoa ia passando na rua e nos avisou que a loja estava arrombada. Então foi na madrugada que aconteceu. A loja tem sete meses e dois meses após a inauguração sofreu a primeira tentativa de arrombamento. Mas dessa vez, na segunda, os ladrões conseguiram entrar. Os proprietários avaliam o prejuízo em torno de 30 mil reais. E o fato que chama a atenção, a maioria das peças levadas são masculinas e um dos ladrões deixou a camisa que usava para trás. O prejuízo, na verdade, a gente vai descobrindo no dia a dia o que foi levado. Mas, assim, por alto, eu acho que levaram uns 30 mil reais entre mercadoria e objetos, o CPU da empresa, o sistema da empresa. Apesar dos chamados à polícia, apenas a perícia esteve no local. A polícia não veio. A polícia pericial, essa veio, pedaços digitais. A outra polícia que tira fotografia veio. Mas a polícia mesmo que prende, até agora não apareceu aqui. Eles alegam que o bairro não possui segurança. Nesse bairro nosso aqui falta tudo. Mas o primeiro lugar que nós queremos é segurança, né? E segundo, saúde. Só isso que a gente quer.